É, eu nem sei como começar esse vídeo Gente, tá doendo muito, 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 muito Alguns meses atrás eu apresentei a história da Pingo aqui pra vocês Que era de uma gatinha que chegou aqui em casa, pequenininha Eu com o Paulo nunca gostamos de gato, nunca, 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 nunca E essa gatinha, a Pingo, chegou aqui em casa, tipo assim, só, nos trouxe felicidade E de verdade, pra algumas pessoas pode parecer besteira, mas depois que ela chegou ela uniu tanto nós dois Tanto, tanto, tanto E... O Paulo foi sair agora há pouco Tinha chunguido muito E aí ele foi sair E aí quando eu já escutei ele chorando lá Eu já imaginei que fosse ela, porque logo cedo A janela tava aberta e ela não costuma ficar muito lá fora Esses dias ela tava querendo ficar lá fora E eu não gosto que ela saia muito de casa E aí quando... Quando ele falou, amor, vem aqui E aí eu chorando, eu já imaginei que era ela E ela tava do outro lado da rua, jogada A princípio eu não quis acreditar que era ela Gente, eu não sei o que aconteceu A vizinha aqui perto falou que pode ter sido que alguém envenenou, mas eu acho que não Porque a cabeça dela tava amassada Gente, eu realmente não sei o que vai ser da gente Porque a gente era muito apegada nela Muito, 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 muito Às vezes a gente deixava de sair por conta dela Pra não deixar ela sozinha Quando a gente viajava Tinha que alguém ficar aqui em casa por conta dela E eu não sei o que vai ser da gente E antes dele sair Eu ainda chamei o nome dela Fui lá no quintal, chamei o nome dela Porque quando chegava esse horário Se a gente estivesse em casa, ela vinha toda hora comer Ai, gente, é muito tente Eu não sei o que vai ser da gente de verdade agora Eu não tô acreditando de verdade, gente Se envenenaram ela Sei lá o que fizeram Eu só quero que Deus perdoe essas pessoas que fizeram isso Mas eu acredito que não Eu acredito que bateram mesmo nela Eu não sei se bateram com moto Ou se bateram com pau A bichinha não mexer com ninguém Mas a gente sabe que nesse mundo tem gente pra tudo Eu realmente não tô acreditando Gente, não tô acreditando Essa gata E todos os nossos amigos falavam Essa gata Meu Deus do céu Já pensou essa gata morre algum dia? Porque a gente era muito, muito apegado nela Muito, 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 muito Quem me acompanhava lá no Instagram via Nosso dia a dia Tinha todo o dinheiro perto dela Quando a gente tava no quarto Ela abria a porta, entrava Não dava trabalho pra ninguém Ai, gente Eu realmente, eu tô sem chão Eu tô sem cabeça pra nada Eu queria compartilhar isso com vocês Porque realmente, não sei Eu tô sem cabeça pra nada Sem cabeça pra nada, de verdade Eu espero que esse não me abale muito aqui no canal Porque eu já tava abalado com o canal Com tudo que vem acontecendo aqui no canal E agora Eu tô mais abalado ainda Pode passar o tempo que foi Eu não vou esquecer Eu não vou esquecer Eu queria pedir desculpa pra vocês Por aparecer aqui Mas Foi só pra aliviar um pouco Um pouco da dor que eu tô aqui Que eu tô sentindo aqui dentro E que eu sei que Pode passar anos e anos Não vai passar, gente Só quem tem um animal Eu sei que muitas pessoas vão pensar Ai, Diogo tá chorando por besteira Mas só quem tem um animal sabe O amor, gente O amor que a gente sente por esses bichos E a pingo era como se fosse uma filha pra gente Uma filha de verdade É isso, gente Cuidem bem dos animais de vocês Tem muita gente ruim aí pela rua Tem muita gente que não liga se o gato ou cachorro Tá passando pela frente de um carro Vai com tudo Então tome cuidado com os animais de vocês Porque amanhã pode ser tarde demais Espero que me desculpe por ter aparecido aqui pra vocês De qualquer jeito E eu quero que vocês saibam que eu amo vocês